Música É assim que se começa o vídeo, meu amigo Ah, Thiago, fila da puc Ah, Thiago, desclamado Mano, eu tava segurando a coca que eu voei Ai, desculpa Desculpa, desculpa Viado, eu voei em cima do celular Ai, viado Vai, segura aqui Segura aqui, ele já tinha que lavar A costa dá um jeito Tá, começa o vídeo, vai Começa o vídeo Caralho Caralho, não tem nenhum pano aqui, não? Ah, não vai ter um pano aqui nessas horas, sim Gente, olha o que o Thiaguinho fez Ah, Léo, você sabe que não foi de propósito Quando derrubou a coca foi tudo em mim, mano Olha o meu celular que é onde foi parar, olha Que é o coca no meu celular também, ó Ai, mano Rapaziada do céu, mano Que que cê fez, Thiago, mano? Eu já comecei o vídeo em grande estilo Trouxe o meu 350 aqui na rua do Drift Pra fazer Drift, mano E, velho, já saímos de lado Já fizemos uma rotatoriazinha Eu também fiz Drift O quê? Eu fiz Drift Ah, cê banhou todos nós com uma coca É que eu não tava esperando aquele momento do Drift Eu achei que cê só ia descer aqui e ia começar É, aí eu puxei o freio de mão e acelerei Eu tava despreparado Mano, cê voou, velho Mano, vocês mais do que eu Viu o que aconteceu porque cê tava vendo no vídeo Eu que tava dirigindo do nada voou coca pra todo lado Quase que eu perdi o controle do carro Mentira, mano Mas, velho, foi muito da hora Eu gosto muito de vir aqui na rua do Drift com o Z Pra dar uma voltinha, tá ligado? Só que hoje Eu vou dar de presente uma surpresa pra um amigo meu Thiaguinho Tá, tá Alguém vai fazer Drift no meu Z hoje Não passa, mano E não eu sei que cê já me banhou com coca Ah, deixa eu só fazer um pouquinho Não Uma voltinha Não Ah, deixa Só pra sentir a emoção Só um Ah, deixa Agora Um Aqui É, só um zerinho Aqui Tá bom Só um pouquinho de carro, velho Vou até gravar Rapaziada Hoje, mano Quem vai fazer Drift com o meu carro Realmente é o Renato Garcia, mano Ele também tem um 350Z, mano E ele é apaixonado por Drift igual eu E como eu sempre disse Ele sempre me ensinou, tá ligado? Ele e o Marcio Cabeça Salve, salve Marcio Cabeça É nóis, mano Tamo junto Mano Marcio Cabeça me ensinou também Marcio Cabeça ensinou? Então bota em prática o que você vai fazer aí, Fih Porque se você passar vergonha aqui ele vai pegar o C Não, ó Eu vou falar pra você Foi muito pouca aula Foi uma Uma aula É isso Thiaguinho, quer uma aulinha de Drift? Não Mano, acelera, embreage, deixa patinar, vira o volante Esteste tudo pro lado Eu quero ver se você vai mandar bem mesmo Porque o Renatinho que vai mandar hoje, demorou? Então vai lá Vai Thiago Vai Thiago Morta Boa, moleque Boa, Titi Boa, Titi Você gosta, Titi? Mano Fala É que eu tava querendo filmar, né? Daí eu, tipo, eu achei que eu conseguia fazer só com uma mão, mas eu... É difícil, mano É difícil, mano Deixa eu fazer um pouquinho agora Só mais um Mais um Tá, só mais um Tchau Boa Eu vou sair da... Eu vou sair da rua com aquele velho pra cima de mim? Eu também assustei? Curtiu, Titi? Nossa, mano, do céu É nervoso, né, mano? Ah, mano, é muito massa Ó, você fez um jeito top Mano, deixa eu fazer um ópio pra você ver, mano Eu fiz com uma mão? É, eu vi Bom, profissional Você vai fazer pro seu Instagram? LéoRuizYT? Isso Então vai Rapaziada, sempre tem vídeo no meu Instagram De Drift LéoRuizYT Tá passando aqui na tela pra vocês Mano, vou fazer só um zerinho aqui Porque quando o Renatinho chegar Ele vai acabar com os pneus Vai, mano Acabar, então, mano Então vai Meta ficha Ô, Thiago Hã? Eu vou fazer bonito Tá Bonito mesmo Fechou Boa Nossa, inventou, moleque Caraca Não, o Léo tá duvidando, viado Boa Foi bom Mano Foi bom Nossa senhora Vou lá tudo É, não tô Mano, isso foi bom Na hora, moleque Acabou já Tudo esse pneu aqui Tudo pra ele? Mano Que desperdício, velho Gente, pra cacete Não, não é desperdício, não Mano, na moral Vou deixar esse pneu empurrer Porque eu sei O quanto de vontade Ele tá querendo, tá ligado? Só deu uma voltinha pra mim Mano Porque eu tava com muita vontade também E o Thiago também tava com vontade Mas parece que tô indo Eu não quero deixar meus amigos passando vontade Tá ligado? Então Se o Renatinho Deixar você ter pneu Eu deixo mais ser Eu comprei dois pneus pra você É, então pode gastar É caro pneu, hein É caro É, mano Uns 400 reais o par É, mano O par? Cada um É 350 cada um 350? É 300 mil Mano, vai esperar o Renatinho? Vamos Será que ele sabe ainda fazer isso? Eu acho que sabe, mano Acho que ele vai fazer a rotatória inteira Vai subir, vai descer Igual a vice Tá bom Meu amigo Pra dominar Achei que até era o Brian Ah, mano Mas sério mesmo Só faltou um negócio, Léo O que? Eu dirigindo Ah, sabe aí Gui Você vai passar por si Um Gugu Eu, Thiago Passou por cima de mim Eu fui fazer um drift No seu carro, lembra? Aham Agora eu vi o Thiago fazendo E dominou, né? Pra quem nunca fez Dominou, mano Eu vou deixar um dia você fazer E você também fazer, mano O Gui também O Renat não consegue muito Sabe por quê? Parece que eu não consigo pisar Ele tem dó, mano Ele tem dó, mano De gastar pneu Ele tem tipo Ele não consegue pisar Eu também tenho dó Tem dó De um Vai arregaçar com tudo Você vê que quando Eu tô no meio da rotatória O bagulho tá fritando Eu fico com uma dó De gastar Eu paro de pisar Eu te juro, mano Porque é muito caro o pneu Mano, na moral Ah, brigadinho Não, não, não Não faz isso não Que ele já derrubou tudo no carro Desgramado Toma isso aí Mano, o Gui é o Gulinha, velho Misericórdia, Senhor Jesus Me dá isso aqui Mano, olha isso aqui, velho Eu só tomei isso aqui de coca Só isso O Thiago deu um ponto de cima de mim no carro, mano Igual eu fiz com o Renan O Renan também deu um ponto de cima de ficar jogando Rapaziada, só vou esperar o Renan te enxergar então Mano, pra ele fazer triplo no meu carro E ele nem sabe que vai fazer isso, tá ligado? Ele tá Mano, ele tá vindo aqui só pra andar no carro do Renan E eu vou vir com essa mega surpresa pra ele Vai ser da hora Ó quem chegou Você acha que ele tá com vontade de fazer o triplo ou não? Nossa Você acha que ele tá com vontade de fazer drift ou não? Ele acabou de fazer de Porsche, parceiro Tá com vontade de fazer drift, bebê? Tô com saudade Saudade? Tô com saudade Eu tô com o meu Z aí É mesmo? É, mano E hoje Não brinca com o meu sentimento não, velho É Se eu falar que ele é todo seu, assim Como assim? Você só tem que deixar pneu pra nós ir embora Mas do resto pode acabar Mas tem pneu pra caralho ali ainda Tem, mano Tem muito Caralho, viado Não, na moral É sério, mano Todinho seu Eu deixei até o Thiago fazer, mano Ah, não É, mano Ele não vai soltando pneu Você vai deixar o Renato hoje? Aham Puxa Puxa Você quer entrar no Giphock, né? Não, por quê? Você quer entrar no Giphock? Não, não, não Eu sei que ele tá com vontade E ele sabe fazer Você tá fazendo? Pega a chave e vai lá Eu não sei fazer Agora ele tirou Agora Você não falou que eu ia deixar eu? Não, era você Mas vamos ver Não, fica olhando o que vai acontecer, viado Ô, ô, Renan Olha aqui, olha Não, não, não Olha nos meus olhos Seu dia tá perfeito E vai continuar sempre Não, não, Renan Sai, caralho Não, Renan Você não fez curso, viado O Agro Nacional tá ligado Desliguei, Jeff Ah, meu Deus do céu Ah, não Desliguei contra a distração Meu Deus do céu Valeu Misericórdia Mano, na moral Por que eu falei isso, né? Ah, ele vai tentar Ah, ele vai tentar Na descida, não Não, viado Ele nem desligou contra a distração Meu Deus do céu Não, meu Porsche Olha o Porsche Que drift perfeito Meu Deus do céu Nossa senhora Um dia eu vou ensinar você, Renan Aqueles pneus queimados Só dá pra ver a sua cabecinha Sai, viu? Mas você é criança De dentro do cavio Chegou minha vez, moleque Chegou minha vez Sai, sai, sai Eu tô fazendo de bom coração Tá bom Mas você é cupimzinho Não, viado aqui cupimzinho A gente tem que voltar pra casa Eu que te trouxe pra esse mundo Eu sei, mas você sempre acabou Com seus pneus Me respeita, moleque Pneu, pra voltar Pneu, pneu Pneu Pneu, estragar pneu Não, não, não Estragar pneu, não Toma, Renan Vai, Renan Só uma vez Quanto tempo que eu não entro Dentro do 350Z, mano Mano, imagina, velho Esse vídeo é exclusivo seu, mano É mesmo? Você sabia? Você sabia disso? Não Você chegou na surpresa Eu vou pegar a base dele primeiro? Sério? Faz tempo que eu não ando? Não, pega a base Nossa, ele é forte, né, mano? Ele é, velho Esse Z aqui é diferenciado, mano Se um dia você fosse pra campeonato Você ia ver, mano Ele é diferente? Qual que é a ré dele mesmo? Pra trás e atrás Nossa, ele é muito forte, mano? Não, ele... Ele, tipo... Você vai sentir? É, eu vou só testar aqui Eu vou ver se eu sei fazer zerinho ainda Acho que você sabe Mano, eu vou ficar fora do carro Porque o zerinho é mais bonito Vendo de fora do carro Vai, Renato Mano, o Renato tá dominando, velho Dominando, dominando Ah, ele não vai fazer isso que eu tô pensando, não Ai, meu Deus Mano, na reta E puxar o freio de mão e acelerar, velho Na moral, é difícil Pegou a base? Peguei Parece que você tá bem demais Vamos lá? Vamos Vamos lá, Léo Vamos, mano Tá preparado? Mano, tomara que o freio tá funcionando, né? O freio tá funcionando Ah, tá puxido Uou Pegou Top, top Mano, olha isso aqui, rapazada Mano, você é forte, não tem nada não Mas na hora? Você é forte Mano, que louco, velho Ah, moleque Feio de mão Mano Top, velho Mano, que lindo, mano Nossa Mano, eu Pô, na moral, não é querer falar Mas você fazendo Eu tô seguro, é a mesma coisa que eu tô fazendo Eu dou risada, eu brinco, eu me divirto Mas quando o Thiago pega o meu carro Eita Uou Alguém Alguém, você tá morrendo? Alguém ficou aqui Não tem sozinho aqui, não Uou Não tem sozinho Demorou Tá top Nossa Mulher que dominou Nossa, é muito top É muito top, moleque É muito top Ah, moleque Uou 360, ai quase Quase que eu embalou 360, moleque Léo, eu acho que você tem que ver o seu freio, mano Por quê? O freio de mão é Não, não, o seu freio, seu freio não O pneu, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Mano Quanto tempo, viado Gostou? Eu fiz isso também quando eu cheguei Nossa, viado, quanto tempo, mano Mano Deixa eu ver o seu pneu Mano do céu, já tá arrancando lasca Aqui tá arrancando lasca Ah, é uma lasquinha Vamos fazer mais uma? Mano, vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma Agora, mano, pra vocês verem a emoção Eu vou gravar de fora, demorou? Fechou, mano Fechou? Mano, eu vou gravar de fora pra vocês verem O jeito que acontece De quem tá olhando de fora Vamos lá, rapaziada Olha o jeito que vem Mano, vocês viram, velho Vocês viram? Mano, de fora é muito rápido É muito da hora, tá ligado? O velho é muito louco Embaralei todo, mano Porque eu tô acostumado com o freio de mão aqui, tá ligado? Mas sim É top demais, mano É só questão de acostumar, velho Olha o jeito que vem, mano Mano, olha o jeito que vem, velho Acabou os pneus E eu deixei o Renato acabar com tudo É Meu amor Matou a saudade, bebê Matou a saudade, bebê Matei Essa foi completa, mano Essa foi completa, mano Você saiu Fez a rotatória e desceu, mano Nossa, meia Tava com saudade de fazer isso aí? Tava, mano Nossa, matou a vontade de mim Mano, eu vi que você tava com vontade Na hora que você chegou com o Porsche e fez aquilo, mano É vó de você pedir pros outros, sabe? Eu não vou pedir, mano Não, mas eu sei Por isso que eu deixei o C, mano Dominei? Dominou, mano Dominou, mano Mano, ninguém, viu? Só o C, o Renan Não, eu e o C Aí, você viu? E o Akira, né? O Akira, mano Aquele é tanto O Akira e o Japão Não, os caras aqui Não, e o Juninho Não, não, não Não, não Não, não O Açúcar Não deixou fazer Drift Não vai ter bolo também Nem quero bolo Eu quero fazer Drift Mano, na moral Eu achei muito da hora Matei a vontade do meu amigo Olha lá Tem cara tá aqui Tem cara tá aqui Tem cara tá aqui Eu dou um nove Quê? Nove Nove pra dez Nove O carro é todo original Original É blocado? É blocado Só tem um blocado Nove, então Blocado, viado Se o carro fosse Esse negócio Vocês falaram? Dez Não Vamos bater nele? Vem, pode vir É nove, irmão Nunca tem a nota máxima Para a pessoa Pois ela nunca mais Vai evoluir Eu queria pelo menos Aprender um pouquinho Vai dar um zerinho Não, mas você pode Me dar um nove Eu fiz a compra aqui Com três carros É verdade, cara Esses carros aqui Dá mais meio milhão Mano, eu fiquei com medo O Renato desceu aqui, rapaziada Mano, fala, Renato Você desceu Não quero nada Só quero uma nota sincero De um amigo meu Renato Eu dou Nossa, velho Porque você dominou o carro O carro não é seu Você pegou o carro agora Aprendeu no carro Seguinte Você desceu aqui Puxou o freio de mão Você poderia ter batido No carro do Renato No seu carro E nessa savelinha aqui Não, menina Não é Mercedes Essa savelinha aqui Brincadeira Brincadeira Coloca do lado No começo Eu me batia No começo Eu vou mentir Eu estou acostumado Puxar o freio de mão aqui Puxar aqui É estranho É estranho E o meu freio não é Puxava, puxava E pau Porra Tá gelado Ai, tá gelado Pra porra Vai Agora você vai ter guerra Ah, não, não Vou parar Coloca não Acabou Não, pai Não, ooo Você quer paz? O que você quer paz Em tempos de guerra Você vai? Então quanto que é a sua nota? É um nove É isso Rapaziada, mano Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, mano Desse mega apresentar Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Demorou? Valeu Falou Tchau 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 Tchau